A Festa do Carmo atrai visitantes e comerciantes de toda a região. Diversas barracas com os mais variados tipos de produto são a atração do evento. Com muitos anos de tradição, a festa entrou para o calendário oficial de turismo da cidade. A Festa do Carmo é tradicional, tem mais de 120 anos, que começou-se inicialmente perto da igreja. A igreja tinha um terreno, onde hoje é o centro catequético nosso, uma construção para o uso de utilização de aulas de catecismo, aula de crisma, reuniões pastorais e um monte de utilidades que tem o nosso prédio. Ali, antigamente, era um terreno baldio. Nesse terreno construía-se aquelas barraquinhas de pau a pique, de bambu, e fazia-se a quermesse para arrecadar fundos para a igreja, para a sua sustentação. Com o passar do tempo, ela foi crescendo, de tal maneira que começou ao redor da igreja, se colocaram as barracas, pequenas barracas de artesanatos, alimentação. E com o tempo, ela cresceu de tal maneira que a prefeitura nos cedeu esse espaço aqui, a partir do ano 92, 91, foi cedido o espaço para nós, aqui embaixo, ao lado do Sesc. Devido a demanda de crescimento da própria quermesse. São mais de 300 barracas. Cada uma delas é alugada pelos comerciantes, que vêm de cidades como Matão, São Paulo, Santa Bárbara do Oeste e até do Sul de Minas. A renda desses aluguéis é revertida para a creche da Igreja Nossa Senhora do Carmo. A gente aluga os espaços para o pessoal, os ambulantes, cuja renda é revertida totalmente para a creche, para a manutenção. Nós temos uma despesa bem grande na creche, então dependemos dessa feira para a manutenção da creche. E o que eles arrecadarem é só deles, eles não têm que pagar mais nada, não têm que dar porcentagem de venda, não. É todinho, o lucro é exclusivo deles. A população da cidade e até da região espera durante todo o ano para prestigiar a festa e aproveitar para fazer umas comprinhas. Segundo o organizador do evento, Danilo Ayri, cerca de 10 mil pessoas passam por dia aqui na tradicional Festa do Carmo. Você é aqui da cidade mesmo? Não, sou de São Carlos. Vem só para visitar a festa? Vem só especialmente para conhecer a feira, primeiro ano. Eu sou de São Paulo. Veio só para visitar ou estava por aqui e ficou sabendo? Eu estudo aqui, faço faculdade aqui, e aí eu fiquei sabendo, passo aqui perto, falei, ah, vamos dar uma olhada, eu adorei a festa. A comerciante de Santa Bárbara do Oeste, Elizabeth Tamura, monta sua barraca na festa há 15 anos e promete voltar no ano que vem. Com certeza, Deus dando saúde, depois voltaremos.